Porque quando o paciente não consegue falar ou ele está escondendo algo ou ele travou na sessão por algum motivo que ele não quer expressar ou não aparece uma informação, fazer estímulos parasimpaticotônicos desarma o paciente. Desarma algum contexto do paciente que está em simpaticotonia contigo. E se ele está em simpaticotonia contigo, ele bloqueia a informação. Então, às vezes é necessário utilizar de técnicas parasimpaticotônicas para que ele se abra naquele momento. Então, o óculo motor é uma das formas de você trabalhar. O CV4, que é a estimulação do quarto ventrículo no cérebro, ele estimula o parasimpaticotonia e faz com que esse paciente possa melhorar nesse sentido de diminuir a simpaticotonia na hora da sessão. Nós temos a mobilização do sistema nervoso central ou temos também o contexto de estimulação sacral.